Olá aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem nos fala, sou eu, Jael Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabloso, e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. Hoje, vídeo de pré-jogo Cruzeiro e Caldense, você vai ver onde assistir escalações de esfalques e a arbitragem desse confronto válido aí pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Tudo que você precisa saber sobre esse jogo, né, galera? Jogo de logo mais aí na noite desta quarta-feira, beleza? A gente precisa da vitória, tem que vencer todos os jogos do Cruzeiro aí, certo? Isso aí a gente fala porque nós somos o Cruzeiro, a gente sempre tem que entrar pra ganhar. A Caldense é um adversário difícil, vem de empate, empatou com a Tombense, que é um dos favoritos ao título, né? Mesmo não sendo uma equipe aí que tá na Série B ou na Série A, né? Tá na Série C, mas é uma equipe qualificadíssima, né? E a Caldense também manteve a base, manteve o time do ano passado, então vai ser um duelo dificílimo e eu espero que o Cruzeiro faça uma boa partida. Antes de continuarmos no vídeo, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho E deixem nos comentários o seu placar pro jogo de hoje. Eu vou do básico, eu vou do basicão. 3x0 Cruzeiro, 3x0 Cruzeiro básico, beleza? Tomara que a gente faça aí uma boa partida, né? Claro, a Caldense é um time dificílimo, mas eu tô botando fé nesse time do Cruzeiro, eu não tô menospreza na Caldense, eu tô botando fé no Cruzeiro, beleza? Então agora bora pro vídeo, galera, porque Cruzeiro e Caldense voltam a se enfrentar depois de terem disputado a última vaga do G4 do Mineiro de 2020. As equipes duelam nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, do horário de Brasília, no Mineirão, pela segunda rodada da competição. Os times buscam a primeira vitória, tanto o Cruzeiro quanto a Caldense empataram aí na primeira rodada. O Cruzeiro fez um bom jogo na estreia, mas ele teve dificuldades pra transformar as chances criadas em gols. Empatou por 1x1 com o Berlândia, com um gol aos 43 minutos do segundo tempo e agora buscará o primeiro triunfo na temporada. É a primeira partida do time em Belo Horizonte, na temporada 2021, onde ele buscará um aproveitamento melhor do que teve em 2020. A veterana tenta se recuperar do empate em casa contra o Tombense na estreia e busca a primeira vitória na competição. Pra isso, a Caldense tenta também quebrar um tabu de 26 anos sem vencer a Raposa fora de casa. E o último triunfo diante do Cruzeiro como visitante ocorreu no estadual de 1995, quando o Van Tuir fez o único gol da partida realizado no Mineirão. A transmissão do jogo de hoje vai ser pelo Premier para todo o Brasil, com a narração de Daniel Pereira e comentários de Bob Fari e Renata Mendonça. O GA acompanha a partida em tempo real, né, também ali com vídeos exclusivos, lance essas paradas, né. E é uma boa alternativa aí também pra quem não tem o Premier. Agora bora pras escalações prováveis, galera, porque o Cruzeiro do técnico Filipe Conceição tá em meio àquela necessidade de entrosar o time, né, que conta com a presença de cinco reforços da temporada entre os titulares. E a tendência é que o treinador mantenha a base que atuou diante do Berlande. A única alteração deve ser na zaga, né, com a volta do Ramon no lugar do Everton, que foi convocado pra um período de treinos com a Seleção Brasileira Sub-18. O Ramon é considerado titular e só ficou fora da estreia por ter treinado com o grupo, né, em função ali de uma infecção pela Covid-19. Ele treinou ali, foi na quarta, na quarta, se não me engano, quarta, quinta, né, que ele fez seu primeiro treinamento porque ele tava com Covid, né. Então ele não teve hábito aí pro jogo no sábado. Quem está fora do time do Cruzeiro é o Marco Antônio Orejuela, que tá ali em transição, o Henrique e o Léo que estão lesionados, o Everton e o Stane com uma Seleção Brasileira Sub-18, né. A gente falou Orejuela porque ele foi ali, né, tá inscrito pelo Cruzeiro, tá no bid e tal, ele tá ali fazendo a sua transição, né, de lesão, né. Enquanto o Cruzeiro tá pagando o salário dele, ele tem que jogar, né, se ele tiver no Cruzeiro ainda. O Cruzeiro não vendeu, coloca o cara pra jogar, não vai ficar pagando, sabe, o cara fica treinando separado, né, pelo amor de Deus, Cruzeiro. Então, galera, essa aí do lado é a escalação do Cruzeiro pro jogo de hoje, que vai com o Fábio no gol, Raul Cáceres na lateral direita, Manuel Ramon na zaga e o Alan Ruschel na lateral esquerda. Alan Ruschel fez uma partida até que legal contra o Uberlândia, né. Eu acho que falhou apenas o gol, mas não foi só ele, né, pra mim foi uma falha coletiva do Cruzeiro desde lá do ataque, que não marcou, né, não abafou. Porque o maluco do Uberlândia deu um chutão pra frente, o cara pegou a ponta direita do Uberlândia, o cara passou pelo Ruschel, né, e nem foi, tipo, fácil, assim, ele só jogou a bola na frente e cruzou, né. Então ele mandou a bola pro meio da área, o Manuel não acompanhou o Reis, né, e aí o Cruzeiro tomou, até porque o Everton também estava mal posicionado, né, o Everton e o Manuel mal posicionados e o Cruzeiro tomou. Mas fizeram uma boa partida, o nosso esquema defensivo fez uma boa partida, o Cruzeiro não sofreu tanto, os caras chegaram uma vez e fizeram um gol, né, então foi até que uma partida legal. Nosso primeiro volante é o Matheus Neres, galera, né, e ele fez uma boa estreia também na última partida contra o Uberlândia, né, a gente sabe que ele também não foi muito exigido, assim, porque o Cruzeiro não ficou muito atrás, né, a bola nem chegou muito no Matheus Neres, porque ele é o primeiro volante, volante com tensão, ele não sai pro jogo muito, né, ele é o cara ali, né, que dá proteção pros zagueiros, ele é esse cara que faz a marcação, né, então ele foi bem também. O Matheus Barbosa, que é o segundo volante, é o cara mais saída, eu acho que ele já faz mais essa dupla de meio com o Marcinho, não é mais um volante direito, né, tipo, volante assim, né, não é volante, é mais um meia de criação também, ele ataca mais que defende e é bom jogador também, a gente viu isso na partida passada, ele quase fez o seu gol, né, e foi muito bem também, eu gostei da apresentação. O outro meio campista é o Marcinho, né, que aí é o criador de jogadas, a esperança do Cruzeiro pra criar jogadas, né, na última partida ele quase fez o gol, né, ele podia ter feito um gol lá, em que, tipo, não tinha nem goleiro, né, ele chutou, tinha três zagueiros lá no lugar do goleiro no gol e o zagueiro tirou com o peito, né, quase que o Marcinho fez o gol dele na escala, eu acho que foi uma boa história também, chute de longa distância dele é muito forte e as boas finalizações e os passes dele também são muito bons. E o Cruzeiro vai com seus três atacantes, que é o William Potker pela ponta direita, o Rafael Sobbs de centroavante e o Felipe Augusto pela ponta esquerda. O Felipe Augusto foi o melhor jogador do Cruzeiro pra mim, né, no jogo contra o Uberlândia, eu gostei muito da atuação dele, eu acho que ele tem sim que ser mantido no time titular, junto com o Rafael Sobbs, porque pra mim o Rafael Sobbs não tem muita concorrência, né, e ele é o melhor que a gente tem hoje pra centroavante, claro, tem o Marcelo Moreno, se ele se recuperar, fica difícil pro Rafael Sobbs, eu acho que o Marcelo Moreno 100%, tipo, e jogando o que ele sabe, ele é titular absoluto. E quem sabe o Cruzeiro até jogaria com os dois, o Rafael Sobbs e o Marcelo Moreno, mas hoje o Rafael Sobbs sobra, ele é o melhor atacante que a gente tem. E aí já no William Potker, pra mim ele não fez uma boa partida contra o Uberlândia, mas não foi tipo horrorosa, assim, foi razoável, né, razoável. Mas eu entraria com o Ayrton, porque ele entrou bem no jogo contra o Uberlândia, né, no lugar do Felipe Augusto, mas o Ayrton faz as duas pontas, então eu entraria com o Felipe Augusto, que pra mim foi o melhor jogador do Cruzeiro no jogo, e manteria o Ayrton que entrou bem também, e tiraria o William Potker ali, né, que até com o Ayrton a gente ganha mais profundidade, né, eu acho que com o William Potker a gente tem muita velocidade também, mas a gente ganha mais em qualidade técnica, no drible, essas coisas, né, pra abrir espaço ali. Mas isso você ganha com o Ayrton, e com o Ayrton a gente ainda ganha em profundidade, em velocidade, beleza? Então, essa aí foi a escalação do Cruzeiro, né, pro jogo de hoje, tomara que a gente faça uma boa apresentação. Agora, bora falar da caldência do técnico Marcos Grippe, né, galera, porque pro confronto contra o Cruzeiro, o Marcos Paulo Grippe tem um desfalque de dois titulares, que é o Franklin e o Caio Ribeiro. Os dois começaram a partida de estreia no final de semana, mas foram substituídos após lesões. O caso de Franklin foi o mais grave, né, pois o volante fraturou a tíbia após uma dividida. O Guilherme e o Lálio, no meio-campo, e o Verrone, na lateral esquerda, devem ser os escolhidos de Grippe pra partida. Quem também está fora do estadual é o lateral-direito, o Lucas Xavier, ele deve operar o joelho devido a um rompimento no ligamento. Quem está fora da equipe aí da caldência é o Franklin, né, que tá com a fratura na tíbia. O Caio Ribeiro, que está no departamento médico, o Lucas Xavier, que tá com uma lesão no ligamento, e o Lucas Múfalo, que também está com uma lesão no ligamento, né. Essa aí é a equipe da caldência, né, pro jogo de hoje, que vai com o João Paulo no gol, Danilo Belão na lateral direita, Jonathan Moraes na zaga, e o Verrone na lateral esquerda, fechando o quarteto defensivo. E vamos com seus dois volantes, que é o Lucas Silva e o Guilherme Eulálio, né, que vai substituindo um dos seus jogadores que está saindo aí por lesão, né, tá afastado por lesão. E aí coloca o seu meio atacante, né, o meio de criação, que é o Davi, o David, o Lazari, beleza? E aí vamos com seus três atacantes, galera. A gente pode falar que é três atacantes, ou pode colocar o meio direito e o meio esquerdo, mas eu falo muito que é três atacantes, porque esses caras vão chegar muito. Eu acho que vão ser, tipo, os quatro vão chegar muito, que é o Davi, né, o David e os outros três atacantes. Vai ser o Bruno Oliveira pela esquerda, o Rafael Peixoto pela direita e o Amaril do centroavante, né. É bom o Cruzeiro ficar esperto, porque essa equipe aí é muito ofensiva, né. A gente sabe aqui, ó, tem dois volantes de contenção, mas eles soltam os quatro jogadores pra frente, né. E esses quatro jogadores pra frente, eles pegam sempre no mano a mano. E a gente sabe que a equipe do interior joga muito no contra-ataque, né. Então é bom o Alan Ruschel e o Raul Cáceres ficarem espertos, até o Matheus Neres pra dar um pouco de contenção ali com o David, né, da Caldense, beleza? Então essa aí foi a escalação da Caldense, tudo pronto pro jogo de hoje. A arbitragem vai ser com o Rony e Cândido Alves, que apita o jogo, auxiliado por Guilherme Dias Camilo, e Samuel Henrique Soares Silva, beleza? Jogão aí, tomara que o Cruzeiro faça um bom resultado, né. Eu acho que vai ser uma partida aí interessante, né. Vale destacar que o Cruzeiro ainda está buscando aquele entrosamento, né. A primeira partida aí no Mineiro Nossa, né, a gente teve 30 finalizações. Foi uma intensidade muito bacana, já melhorou bastante do ano passado pra esse ano, né. É claro que a gente pegou o Uberlândia, que é uma equipe, né, não assim, tipo, muito, muito forte, mas é uma equipe qualificada, que fez uma boa partida. Você via ali que tem um bom planejamento sempre, né, e que tá até na Copa do Brasil nesse ano, né. Então, foi uma partida até interessante do Cruzeiro, né. Pra uma escalação inicial, que você começa com 5 jogadores que nunca haviam jogado juntos, né. Ou nos titulares, você começa com 5 jogadores novos, né. Como os titulares, eu acho que foi uma apresentação legal, né. E hoje eu gostaria de ver também o Bruno José estreando. Eu gostaria de ver ele entrando, sim, ali, talvez no lugar do William Pott, que não se com o tempo, começar jogando, quem sabe. Eu gostaria de ver a estreia dele também, porque eu acho que ele é um ótimo jogador, e eu quero ver aí como é que ele vai se sair, né, pelo Cruzeiro. Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui! Vamos Cruzeiro! Hoje tem, hein! É nóis, galera! Tchau! Tchau!